Dá algumas ideias de looks sem tênis branco, essa foi a pergunta que o meu chará, o Thiago, me mandou lá no Instagram E eu achei muito interessante, porque por mais que a gente fale muito do tênis branco E cara, eu continuo falando que é um tênis muito legal pra ser utilizado Só que cara, ele deu uma saturada, eu admito, tá? Então assim, por exemplo, no look dos inscritos, de cada 10 visuais que eu recebo, 8 tem tênis branco Então eu tô começando a sentir que ele tá perdendo um pouco a força, porque ele tá se tornando extremamente comum Então acho muito válido a gente refletir sobre possibilidades alternativas ao tênis branco Pra que você possa sair um pouco da mesmice que cara, esse calçado tá conquistando aí Então a gente veio atender esse pedido, só que antes de eu dar ideias de looks, efetivamente Eu acho importante falar sobre algumas questões, tá? Antes de falar das cores Primeiro, dos modelos, das categorias de tênis Eu vou aqui fazer um one passant, ou seja, passar bem rapidinho por essa informação Mas se você quiser ver com mais detalhes, eu subi um vídeo super completo sobre isso Lá no canal do Elombra, eu vou deixar o card aqui pra você assistir, tá? Mas eu acho importante porque eu quero falar sobre uma categoria de tênis nesse vídeo aqui Que são os tênis casuais Porque a gente tem várias categorias Então a gente tem os tênis jogging Que são aqueles tênis que trazem um DNA, um shape um pouco esportivo A gente tem os tênis plinsol Que são os tênis tradicionalmente de lona Tipo caddies, tipo all-star Tipo vans old schools Que são feitos de lona também A gente tem modelos streetwear Que são um pouco mais robustos Ou então de cano alto, do universo do basquetebol Com várias informações A gente tem os tênis efetivamente de performance, né? Pra você realmente praticar corrida e esportes A gente tem os sapatênis E aí a gente tem também os tênis casuais Que é o que nós chamamos de tênis casuais Mas já fiz um vídeo até falando que lá fora, lá na gringa Tem gente que chama até esses tênis de tênis sociais Ou dress sneakers Porque são tênis que trazem um ar mais sofisticado, de elegância Então por mais que nenhum tênis seja formal Seria o modelo, a categoria de tênis Que traz mais formalidade Que basicamente são calçados Com um design bem clean, minimalista Sem muitas informações Geralmente ou de couro liso E a grande maioria é de couro liso Mas você também pode encontrar em camursa Ou no book, ou suede E eles trazem uma única cor Então eles não são coloridos Não trazem várias camadas Eles são bem basicões Com um design e um shape bem minimalista E é desses tênis que eu vou tratar nesse vídeo Então o Thiago, o meu xará Pediu Dê dicas, dê inspirações Pra usar tênis sem ser branco Vou dar inspirações Mas considerando tênis casuais Ou se você prefere tênis sociais Os tal dos dress sneakers Que eu já falei nesse vídeo aqui também Então isso posto Vamos pra mais um detalhe importante Então primeiro falei sobre as categorias de tênis Agora eu quero falar um pouquinho sobre os detalhes Por mais que eu acabei de falar Que os tênis casuais Eles não tem muitos detalhes E geralmente vem em uma cor só Você pode encontrar alguns tênis casuais Com algumas camadas Alguns detalhes E aí eu peço pra você Tomar muito, muito cuidado com esses tênis Se você tiver seguro Qual a opção que você vai fazer Gostou de um tênis que traga mais de uma cor Traga algumas camadas Beleza, manda bala Mas cara, cuidado Porque senão você pode cair nesse tipo de modelo aí Por exemplo E aí você começa a já pegar um modelo assim Que começa a flertar com o universo do sapatênis Esse eu, Thiago, particularmente não gosto Se você gostar Beleza, o que eu falei Manda bala Tá seguro Tá confiante Vai embora Mas eu acho que esses tênis já trazem um ar um pouco careta Assim pro visual E aí eu não sei se eu sugiro Esse outro tênis, por exemplo Eu já acho mais descolado Mais legal Já traz um ar um pouco mais descoladão Só que aí ele já tem uma pegada mais jogging Do que tênis casual Também serve Também funciona Mas já tem uma pegada mais jogging Então de qualquer forma A gente vai tratar aqui mais dos modelos casuais Como eu disse E agora sim Vamos falar sobre cores Porque a gente tem o branco Que você pode apostar Sem medo Só tá ficando um pouco batido Mas funciona E aí nós temos O preto Preto funciona muito bem Eu diria que a segunda opção Ou primeira opção Junto com o branco É o preto Que funciona muito bem Depois do preto Eu diria que o mais versátil Mais fácil de usar E de combinar É o tênis marrom Seja de couro liso Seja suede Camursa O tênis marrom Só que aí quando a gente fala De tênis marrom A gente tem várias tonalidades de marrom Seja um marrom mais claro Tipo indo pra um bege Seja um marrom bem escuro Tipo um café Ou um marrom mais saturado Tipo um caramelo Um conhaque E aí cara Indo pros extremos Dos marrons Você tem propostas bem diferentes O marrom café Tem uma proposta muito diferente De um bege Entendeu? O marrom café já é mais sério Traz um toquezinho Mais de formalidade O bege já é bem descontraído Irreverente Tanto que na verdade Eu até colocaria o bege Numa categoria diferente Do marrom Porque é um terroso Bem claro Então por marrom Eu consideraria Ou marrom escuro Ou então um conhaque Um whisky Ali Indo mais ou menos Nesse sentido Muito mais claro Eu consideraria como Nem marrom Outra cor Mas de qualquer forma O marrom É muito legal Pra se considerar Eu acho que depois Do preto e do branco É uma aposta bem segura Que vai ter bastante versatilidade No seu dia a dia A gente tem também Algumas opções Que eu acho que ficam Bem bonitas Num couro camurça Côro no book De chumbo Chumbo é bem legal Você vai conseguir fazer Várias combinações Assim como o próprio bege Que eu acabei de mencionar Mas aí chumbo Beige Eu acho que eles ficam legal Nesse couro camurça Que tem algum tipo De textura Porque num couro liso Pode ficar um pouco estranho Então no couro camurça Eu acho mais seguro Do que no couro liso Aí pode ficar bem legal E outra opção Que funciona bem também Com um certo grau De versatilidade Menos até Eu diria Do que o branco Preto e o marrom Mas funciona bem É o cinza Seja um cinza mais claro Ou um cinza mais escuro Que daí seria No caso do chumbo Mas antes de chegar no chumbo Também funciona muito bem Dá pra montar vários visuais O azul marinho Ele pode ficar legal também Mas aí eu também Sinto que ele Traz um toque Mais descoladinho Se for num couro camurça E não num couro Couro liso Couro liso Eu acho que combina bem O branco, o preto E o marrom Aí as outras cores Como já são cores Mais diferenciadas Eu acho que a descontração Do camurça Vai combinar melhor Com a proposta dessas cores E aí por último Eu diria o verde Mas o verde Já é bem limitado Apesar de Dá pra escolher Um tênis verde Bem bonito Mas acho que já são Opções mais limitadas Em termos de versatilidade De usabilidade Já tem mais limitação Fora isso Outras cores Cara Aí eu já acho Bem mais difícil De combinar Até mais difícil De achar Na verdade Porque o que você vai achar De tênis casual De uma cor só É mais nessas cores mesmo Por exemplo Dá uma olhada No tênis desse combo Esse combo Tá muito bem montado Principalmente assim Como um combo Tá artisticamente montado Você vê que a camisa Você vê que a camisa combina Com a cor do tênis O relógio tem tonalidades Do tênis Esse areia da calça Combina esse creme Combina muito bem Com o look Cara Tá lindo Vai colocar no corpo Eu acho que até funciona Mas em que outras ocasiões Ou melhor Em que outros looks Você consegue combinar Esse tênis azul Claro Difícil Muito difícil Então Fazer uma compra Dessa É arriscado Faz essa compra Se você já tiver Outros tênis Bem versáteis E você gostar muito De tênis E souber já Com o que você vai combinar Esse tênis Se não cara Você vai comprar Você vai falar Putz que peça bonita Vai começar a colocar nos pés Tentar montar seus looks Não vai conseguir E esse tênis vai morrer No seu armário Sem ser usado Então eu pararia aí Na verdade ó Branco, preto e marrom Já dá pra você Ter várias opções Tá E diversificar Já dá pra brincar com isso Aí você pode ir no cinza Pode ir no bege Que dá pra brincar Eu ficaria mais ou menos Por aí Nessas cinco cores De repente Azumarinho Azumarinho também dá Em relação a combinações Tá A como você vai utilizar Esses tênis do seu look Aí você tem várias opções Várias opções Como eu falei Os que eu acho mais versáteis Branco, preto e marrom Marrom talvez um pouco menos Do que o branco e o preto Mas ainda com alto grau De versatilidade Se for um marrom Muito chamativo Com alguma saturação Muito forte Perde um pouco de versatilidade Mas ainda dá pra combinar Porque marrom é fácil de combinar O cinza Tem um bom grau De versatilidade Mas não tanto Como as outras três cores Assim como o bege Que também dá pra fazer Várias combinações Mas perde um pouco De versatilidade Em relação às outras cores E aí aqui Eu tenho basicamente Duas dicas bem gerais Que pode guiar A sua forma De fazer as combinações Se você Tá um pouco inseguro De como combinar O seu tênis Você pegou uma cor Que nunca usou Tá inseguro Cara Vai no básico Nas outras peças Do seu look Escolha cores neutras Cores sóbrias Que tem um fácil Poder de versatilidade Basicamente Branco Preto Azul marinho Claro que tem outras cores Fáceis de combinar O próprio marrom Dá pra combinar Uma camiseta verde Hoje em dia Que tá bem alta Também dá pra combinar Mas na segurança Se quer segurança Procura cores bem neutras E básicas Que daí você Não vai ter chance De fazer alguma coisa Que você nunca fez E aí no meio do rolê Você vai falar Putz Acho que eu vacilei Aqui com essa escolha Então cuidado Tá Então cores muito diferenciadas Como essa daqui Toma muito cuidado Tá E a outra dica Que eu queria dar É de você puxar Alguma cor No seu visual Que combine Diretamente com a cor Do tênis Ou que tenha Mesma tonalidade Ou uma tonalidade Parecida Pra fazer tipo Um tom sobre tom Então você tem Um tênis whisky Puxa alguma tonalidade Marrom no cinto Alguma tonalidade Marrom em algum couro Ou num acessório Ou em algum Outro elemento Do seu look Tá Vai colocar um tênis Azul marinho Puxa um tom de azul Em alguma outra Parte do seu look Enfim Você aproximar A tonalidade do tênis Com outros elementos Do look Vai fazer com que Ele harmonize Com que ele se encaixe No visual De uma forma Mais equilibrada E na verdade Eu vou dar mais Uma terceira dica Bem prática Se você tá Um pouco inseguro De fazer suas combinações Tá começando a explorar E não sabe muito bem Por onde ir Pega referências Na internet Pega o seu tênis Você comprou Sei lá Um tênis marrom Procura Tênis marrom Lux Homens Na internet Ou pega Entra na página Dos instagrams Dos influencers Dos criadores Que você curte E dá uma olhada Pra ver se você Encontra looks Com tênis marrom Que ele montou Ou vai no pinterest Cara Procura referências De looks Que você gosta Com esse tênis E que tenha peças Que você consiga Adaptar As peças Que você tem No seu armário Também Porque montar Os seus visuais Em cima de referências Que você já viu Que gostou Vai agilizar muito O seu autoconhecimento Dentro da moda Não fazer isso Puts cara Demora muito mais Pra você se encontrar Pra você se reconhecer Então pegar referências Pra montar seus looks Agiliza muito É uma dica bem importante Que eu dou Agora se você tiver Alguma outra dica Que eu não passei aqui Você comenta aqui embaixo Por favor Assim você contribui Também com a criação De conteúdo Do nosso canal Tá bom? E se quiser saber mais Sobre tênis Já fizemos vários vídeos Sobre esse calçado Aqui no canal Do Moda Masculina E tô deixando aqui Pra você assistir Assiste aí Que você vai curtir Beleza? Valeu gente Até a próxima